Olá Diogo. Olá Mariano. Este é um Web Summit particular e único. O que é que podemos esperar desta conferência e nesta versão online este ano? Bem, eu acho que há uma enorme expectativa relativamente ao Web Summit este ano, porque se havia muitas pessoas que em anos anteriores já se queixavam que isto é mais do mesmo, este ano não é mais do mesmo, vai ser uma coisa completamente diferente. Portanto, eu acho que a curiosidade de perceber como é que nós pegámos naquilo que é um dos maiores eventos, uma das maiores conferências do mundo e o digitalizámos, traz aqui uma enorme expectativa. Eu pessoalmente estou muito curioso para perceber também como é que as empresas se adaptaram e as empresas parceiras do Web Summit se adaptaram a essa nova versão mais digital. Como é que o Huawei se adaptou particularmente a esta edição digital? O que é que vocês vão ter? O que é que podemos esperar da empresa? Eu acho que o desafio das empresas nestes eventos, sejam online ou offline, acaba por ser sempre o mesmo. É como é que nós criamos impacto, como é que nós passamos a nossa mensagem. No nosso caso, o que nós fizemos foi criarmos uma ideia central, transversal à nossa participação, que é a ideia de promover a inovação na era digital e depois tentámos replicar isso em tudo aquilo que fazemos, seja nos keynotes de altos responsáveis da Huawei, seja nas sessões e nas masterclasses que vamos ter, ou seja, até numa zona de exposição, também à aula virtual este ano, que de certa forma replica aquilo que fizemos o ano passado no Web Summit, mas agora numa versão mais digital. Como é que vai ser? Pode dar-nos alguns detalhes? Como é que vai ser? Esta ideia de promover a inovação na era digital divide-se em três pilares. Isto foi a forma que nós arranjámos de arrumar aqui uma história que fizesse sentido, porque muitas vezes o desafio para uma empresa num evento, seja online ou offline, é perceber um bocadinho qual é a história que estamos a contar. Muitas vezes nós temos empresas que participam em alguns eventos e se formos espremer bem, muitas vezes ninguém percebe muito bem o que é que estão ali a fazer. Nós começámos a trabalhar um bocadinho mais cedo e começámos a trabalhar um bocadinho na história que íamos contar. E essa história tem três pilares, que é primeiro mostrar quais são as oportunidades para inovar e o discurso de hoje, por exemplo, do chairman da Huawei às cinco da tarde vai falar um bocadinho sobre isso. A segunda ideia é a ideia da tecnologia ao serviço das pessoas, o que é que a tecnologia faz pelas pessoas e também aqui podemos dizer das empresas. E a terceira ideia é uma ideia de não deixar ninguém para trás. Uma dimensão mais de inclusão e de coesão. No caso da nossa exposição, o que fizemos foi pegar na experiência que tínhamos o ano passado, que era um stand que de certa forma replicava ou dava a conhecer alguns use cases de tecnologia 5G, tanto na indústria como no entretenimento. E o que fizemos foi fazer uma visita virtual, curiosamente, mais ou menos com o mesmo layout e tentar migrar um bocadinho a essa experiência para os visitantes que em vez de estarem fisicamente no local vão estar a fazê-lo através de um ecrã. Imagino que o chairman da Huawei que vai falar hoje seja um dos speakers que o Diogo recomenda. Há mais alguma recomendação a alguém que queira muito ver, alguém que queira muito ouvir? Eu sou suspeito, como é óbvio. Portanto, quando penso em speakers, penso sempre em primeiro lugar, obviamente, no Liang Gua, no chairman da Huawei hoje e também amanhã na Catherine Chen, que também é board member da Huawei em termos globais e que vai participar numa masterclass sobre o porque é que precisamos de mais lideranças no feminino no mundo digital. Agora, vou fazer uma coisa e vou recorrer aqui à minha app do Web Summit, se calhar para perceber o que é que eu tenho aqui em termos de programa e o que é que eu marquei aqui. Exato, exatamente. Hoje tenho, como é óbvio aqui, a Presidente da Comissão Europeia. Estou muito curioso para perceber a intervenção do Ridley Scott com o Secretário de Estado de Transação Digital, a ideia de Digital Democracy with a Purpose. É uma ideia que quero explorar. depois, tenho aqui também o Frantz Timmerman com moderação, uma pessoa chamada Mariana Barbosa. Muito obrigada pela referência. Depois, amanhã, tenho obviamente o Web Summit Innovation in Sport Award com José Mourinho. Estou muito curioso para perceber qual é que vai ser essa participação. A ideia da masterclass das três da tarde sobre Powering Digital Inclusion with Technology. Esta ideia da inclusão e do papel da tecnologia é uma que está muito próxima a nós e que, portanto, vamos querer, vamos estar muito atentos a perceber o que é que se vai discutir nesta área. Depois, aqui no último dia, e estou a saltar porque tenho imensa coisa e o desafio no Web Summit é sempre este desafio de escolher. Tenho obviamente aqui o vencedor do pitch, às quatro da tarde. O Next Gen of Portuguese Tech, também no final do dia, é algo a que queremos assistir. E também aqui um bocadinho a ideia das parcerias para a inclusão financeira e tudo o que tem a ver com esta ideia da tecnologia na inclusão é algo que vamos querer prestar atenção. Depois, como é óbvio, além dos nossos, vamos prestar atenção também àquilo que são os C-Levels e os Board Members de grandes empresas de tecnologia internacionais. Por último, este é um evento atípico, é a primeira vez que o Web Summit se digitaliza, decorre online. É o fim de uma era ou o princípio de outra? Há uma mudança aqui de paradigma implícita nesta mudança de plataforma? Sim e não. Ou seja, eu não acredito que isto será o fim dos eventos físicos. Há uma dimensão de contacto humano que não é digitalizável, mas também não é esse o papel da tecnologia. E eu acho que o Web Summit vai ser uma ótima oportunidade, eventualmente, para, eu não vou dizer para mudar o paradigma dos eventos, mas para ajustar o paradigma dos eventos e das conferências. E vai permitir criar uma camada adicional de públicos, de audiência e de conteúdos. E, portanto, se me perguntarem, eu acredito muito mais num futuro onde se calhar vão proliferar eventos híbridos, do que propriamente esta ideia de que vamos deixar de ter conferências físicas e vamos passar a ter tudo no digital. Lino Eco, que o Paddy Cosgrove diz que para o ano podemos ter 150 mil pessoas ou 140 mil pessoas no Web Summit, entre participantes físicos e participantes no mundo digital. Eu acho que vai ser um bocadinho mais por aí e vai permitir abrir eventos que antigamente estavam fechados às pessoas, que só se podiam deslocar fisicamente e alargar o número de pessoas que pode participar. Incluir, não é? A tal inclusão que a tecnologia permite e que pode deixar que as pessoas escolham se querem vir, potencialmente a Lisboa ou se querem assistir ao evento online? Totalmente. E inclusive, e agora puxando aqui um bocado a brasa aquilo que é o nosso negócio, a evolução da tecnologia, por exemplo, com as redes de quinta geração e com as experiências de realidade virtual melhoradas, vai permitir inclusive que se calhar num futuro próximo possamos ter experiências imersivas em grandes eventos, mesmo a quem não está fisicamente no local. Portanto, eu acho que esta é uma oportunidade incrível que a indústria dos eventos tem, de certa forma também de fazer aqui uma prova de conceito de que a solução de digitalizar os eventos funciona e que amanhã pode ser usada em paralelo e por cima daquilo que são os eventos físicos. Não acredito que vamos deixar de ter eventos físicos. Seria uma pena deixarmos ter o Web Summit presencial, mas se calhar vamos poder alargá-lo. E uma expressão que é muito usada no ecossistema, que é a questão de escalar ou não escalar, até como os eventos permitem escalar os eventos numa dimensão se calhar não antecipada até há bem pouco tempo. Portanto, se calhar para o ano ou daqui a dois anos vamos ter um Web Summit com 200 mil pessoas, com 250 mil pessoas. Sem precisar alargar a fio. Sem precisar alargar a fio. E enquanto discutimos se alargamos ou não alargamos a fio, vamos escalando de outra forma. Muito bem. Obrigada, Diogo. De nada, obrigada. E vemos no Web Summit. E vemos no Web Summit. Tchau, tchau.